Música Música É, sete, três, dois Música É muito intimidade Música 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 Agora chegou o volume rapidinho aqui É muito alto Música Se vocês me ouviram Eu falei Esse é o primeiro vídeo do canal de Super Cat Tales 2 Você deve tentar não correr?? Então .. Tolto É어요 Apenas eu vou responder Se vocês quererem ler? Poder fazer Temos uma coisa que houve Opa! Que cagada que eu fiz? Ah, entendi Ah, não, propaganda não, propaganda não Propaganda Odeio propagandas Quem concorda comigo, fala sim Quem não concorda, fala não nos comentários Biste Tadinha Ei, eu preciso ficar indo Preciso de ajuda Uh, deve ter doído Ei Ei Acorde Onde estou? Tadinha Não 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. todo o dinheiro no mundo peraí sabia? três finos e agora já volto voltei e olha só que meus gatos viram aco-íris eu vou sentir a vibração daqui 97 sei lá o que estou de volta e esse jogo é cheio de propagandas rio ventoso 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 as regringo as regr � nuas mele não 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 c rio ventoso é o rio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.